Bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Se você for contado de alguém que não tem o exemplo lá da Bíblia, ou que não tem o que achar, você pode solidarizar-se com Deus, que é o próximo, a fim de que todos sejamos abençoados. Seu abençoa e a palavra de Deus. Os que acharam, digam, eu achei. Eu achei. E na mão direita do que estava sentado sobre o meu trono, o livro escrito, nele e por fora. Seu abençoa e o seu abençoa e o seu abençoa. E também, mais forte, para a trama com grande voz. E é digno de abrir o livro de romper os céus. E meio céu na terra, debaixo da terra, um dia abençoa e um livro nem olhar para ele. Eu chorava muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Tem de olhar, tem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, obrigado. Ao meu leão, não tem de desmutar a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vim no meio do trono, os quatro seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como a Vênus se mudou. E tinha sete chicas e sete olhos. São os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio. E tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostitados e tirados do cordeiro. Tentou doer, todos eles, o mar, e casas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Então, estava um novo cântico dizendo, de que vai te tomar o livro, te aderir os seus, porque foste o povo. E com o teu sangue, comprai-te para Deus, o homem de toda a terra, e com a população. Para o nosso Deus os fizeste bem, os sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Então, olhei, eu vi a voz por muitos anos, ao redor do trono, os seres viventes, os anciãos, e o número deles eram milhões e milhões, milhares e milhares. Proclamando uma grande voz, digno, na cordeira, que foi morta, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e amor. Então, ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que deles a dizerem ao que está sentado sobre o trono, ao que o roteiro, seja o amor, a honra, a glória, e o poder para o mundo sempre. E os quatro seres viventes diziam, amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Se quiser, tudo é acontecer. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar e compartilhar com vocês esta noite algumas lições que estão estelidas dentro de o quinto capítulo do último livro do outro fechamento da Bíblia Sagrada. e eu gosto do livro de Apocalipse. Eu acho que normalmente eu tenho o maior preso do livro de Apocalipse. Me espanta um pouco que muitos de nós cristãos, por diversos motivos, não temos o lado de ler o livro de Apocalipse. Uns não leem porque acham que difícil a interpretação realmente tem a sua dificuldade no momento se eu não tiver familiarizada com a linguagem alegórica figurada que é usada por João no decorrer do livro principalmente do capítulo 4 ao capítulo 22 mas isso não deveria ser desculpa, né? Com um pouquinho de diligência a gente consegue interpretar tudo que foi dito por Jesus e escrito por João e a Júlia. outros não leem o livro de Apocalipse que alegam que não tem nada de pratos para elas aplicarem na sua vida no dia a dia e é um engano muito grande. Quando a gente caminha pelos capítulos e pelos versículos deste livro se acreditem a gente fica mais crente. E outros não leem simplesmente o livro de ler a Bíblia e aí é uma coisa que é complicada da Bíblia. Mas nós pedimos ler o livro de Apocalipse que é um livro que tem muitas verdades que se cumprem nestes dias ou não se cumprem não posteriormente e muitas delas da identidade. O livro de Apocalipse segundo os espelhos tem o autor João João ele escreveu cinco livros que levam o seu nome ou a sua antonia do testamento do Evangelho de Jesus segundo João as três epístolas católicas de João e esse livro de Apocalipse Apocalipse no grego é Apocalipse significa literalmente revelação e o livro começa desse jeito Apocalipse que é o primeiro versículo o primeiro está escrito revelação que Deus deu a João e Jesus deu a João as coisas que devem a valia o dia de amanecer eu gosto do contexto sobre o qual o livro foi escrito porque quando João escreveu esse livro ele estava vivendo talvez o momento mais difícil da vida dele em todos os sentidos a cedeja estava sob intensa perseguição por parte do interno romano o texto número do século da era cristã e João era o último dos discípulos do Cristo que havia com a ascensão de Cristo se tornado apóstolos e como apóstolos de Cristo ele se mantinha e ela tudo aquilo que ele tinha visto tudo aquilo que ele tinha ouvido tudo aquilo que ele tinha sido facultado por parte de Cristo e agora por meio do Espírito Santo e por se manter fiel a isso a 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 considerado um preso de ordem religiosa e considerado um preso de ordem religiosa ele foi desterrado por uma penitenciária de segurança máxima lá na ilha de Pátio de uma religião e nessa penitenciária de segurança máxima chamada ilha de Pátio provavelmente a ideia era que João corresse mas também uns três pontos que podia morrer pela escassez de alimento ele podia morrer pelos trabalhos moçados que muitos preços eram estados vazios e ele podia morrer talvez pelas bestas pernas que ameaçam toda a pêndria a ideia era que ele fosse para lá e que ele não saísse de lá com vida então foi um momento difícil do ministério da pós de João mas no momento mais difícil do ministério da pós de João a prova de a Deus rasgar os céus de leste a oeste do norte a sul e dará ele a mais esplêndida a mais espetacular a mais extraordinária revelação de toda sua vida eu gosto do livro de apocalipse porque no capítulo primeiro João mostra qual foi o encontro que ele teve enquanto ele estava prisioneiro lá em Pátio ele mostra o capítulo 1 a partir do versículo 9 que ele teve a oportunidade de se encontrar com o Cristo da glória com o Cristo glorificado e ele descreve as características deste Cristo ele diz que ele tinha cabelo como a lã como a neve que ele tinha olhos como chama de fogo que ele tinha uma turca branca que ia ter os seus pés porque os pés eram reluzentes como o lacão refinado na formália ele tinha muita muita intensidade a maneira que os homens escrevem quando o Cristo é uma maneira que me deixa muito animado porque este é o Cristo conforme nós vamos nos encontrar nós fomos retirados desta terra e conduzimos ao céu ou pela morte ou pelo arregamento da igreja o fato é que um dia nós também vamos nos encontrar com este Cristo glorificado este Cristo da glória isso pode animar muita gente porque tem muita gente que está pegada nessa terra tem muita gente que está atrelada nessa terra tem muita gente que está enraizado e arregada nessa terra eu entendo quando a gente fala de encontro com Cristo da glória encontro com Cristo glorificado e até quando a gente descreve as características deste Cristo muita gente se quer se sente animado a dar glória a Deus ou uma aleluia ou um sorriso ou o que quer que seja porque o importante para ela mesmo está aqui está aqui na terra mas graças a Deus que numa sexta-feira como essa numa religião como essa a gente ainda encontra um povo o pregador fala que vai chegar um dia que a gente vai se encontrar com o mesmo Cristo que João vindo escreveu no capítulo do livro de Apocalipse pelo menos o coração de alguns ainda está servindo a boca de alguns ainda flui a boca de alguns ainda flui a boca de adoração a boca de alguns que bom que você tem essa sensibilidade a gente escreveu no capítulo 1 esse outro que eu escrevi com esse Cristo glorificado a partir dos capítulos 2 e 3 ele começa então a escrever sete cartas das sete igrejas que estavam distribuídas geograficamente pela Ásia menor Jesus de Tato e o João escrevia então ele escreveu uma carta da igreja de Éfes outra igreja de Esmirna outra igreja de Pérgamo outra igreja de Tiatira outra igreja de Sábios outra igreja de Filadéls e a última a igreja de Laodiceia estas cartas elas tem uma estrutura padrão todas as cartas Jesus se apresenta e geralmente ele se apresenta com uma das características que foram vistas por João no capítulo 1 salvo a sexta carta quando Jesus diz que ele é santo que ele é verdadeiro que ele é a chave de Davi que ele abre e que ele veja que ele veja que ele veja que ele veja uma característica vista por João no capítulo 1 foi a única característica que é diferente das que Jesus construiu para João no capítulo 1 mas as características com as quais ele se apresentou as outras cartas todas foram vistas por João no capítulo 1 depois que ele se apresenta com essa característica ele desce um elogio da igreja ou então ele desce uma crítica à igreja por exemplo ele elogiou e criticou essas mas não criticou a igreja de Esmina ele elogiou e criticou Pérdolo elogiou e criticou te atira ele elogiou e criticou sabe ele só elogiou o Padélfia e ele só criticou a Odisséria mas em geral as cartas trazem esse conceito ele faz uma elogia e faz uma crítica também porque Jesus elogia ele sabe ele sabe ele sabe ele sabe ele sabe ele sabe dizer te acerta te apuma te engreja coloca a crítica a crítica de Jesus é uma crítica construtiva ele critica ele critica para a nossa vida melhorar ainda mais então o Instituto das Cartas tem isso ele elogia ele critica depois ele faz uma exortação depois ele faz uma promessa e todas as cartas terminam com aquela cérebro e frase quem tem ouvido os outros o que o Espírito diz a igreja passados os capítulos primeiro onde João se encontra com Cristo os capítulos dois e três onde ele escreve sete cartas e sete igrejas distribuídas geograficamente na Ásia Menor atual Murquia os capítulos quatro cinco seis e sete fazem parte de uma única visão na verdade a visão começa no capítulo quatro se desenvolve no capítulo cinco continua se desenvolvendo no capítulo seis e desde que é concluída no capítulo sete alguém pode dizer que elas se arrastam até o capítulo oito entendo que há questões que podem apoiar esse tipo de situação mas no capítulo quatro ao capítulo sete é muito tangível e é muito claro que as visões estão todas se complementando estão interligadas estão relacionadas estão correlacionadas por quê? porque no capítulo quatro a Bíblia diz que João ouve uma voz e ele diz que é a mesma voz que ele ouviu no início provavelmente no capítulo um e ele diz que ao ouvir a sua voz ele olhou para o céu e ele olhou para o céu porque ele viu uma porta aberta e essa voz é assim só que aqui que eu vou mostrar outras coisas que devem acontecer outras coisas que vão acontecer então eu acho interessante que agora há uma transição do céu para a terra há uma transição de baixo para cima há uma transição daqui do natural do físico para o sobrenatural do espiritual uma porta se abre no céu e João é convidado a entrar por esta porta para ver o céu pelo lado de Deus eu gosto disso aqui também essa é a terceira porta que aparece em Apocalipse até o capítulo quatro a primeira porta aparece lá no capítulo três versículos sete ou oito que é a porta que Jesus abre para a igreja de Filadélfia para que a mãe evangelizasse a gente chama de porta da salvação a segunda porta no capítulo três versículo vinte que é a porta que Jesus está querendo que se abra para que ele entre na igreja de Laodiceia e tenha de novo um relacionamento com ela e essa terceira porta que é a porta da revelação então abriu-se a porta da evangelização abriu-se a porta do arrependimento e agora se abre a porta da revelação é como se Jesus dissesse João entra pela porta da revelação que eu vou te mostrar o que está acontecendo vai ser no dedo do céu agora glória a Deus e eu gosto disso porque a porta do céu estava aberta eu queria que pela fé você olhasse para cima esta noite e percebesse que existe uma porta aberta no céu para esta igreja hoje aqui glória a Deus meu irmão tem lugares que a gente vai por aí que acredite se quiser o céu está cerrado o céu está fechado o céu está fechado essa é um glória a Deus aqui o outro aleluia lá você percebe que o clima está pesado parece que uma cobre apaga nas costas dos treinos é isso não consegue se movimentar sair do lugar mas eu digo isso sem demagogia nenhuma desde que cheguei aqui eu percebo pelo menos eu percebo que nesta nesta noite nesta casa existe uma porta aberta no céu glória a Deus os céus estão abertos os céus estão descansados os céus estão descansados e liga a senhora que tem crente que estão aqui dentro no lugar onde as portas dos céus estão abertas e ainda assim eles não conseguem deixar-se serem levados por Jesus para terem nesta noite o céu pelo lado de Deus eu queria que você segurasse a mão e os irmãos dissessem a porta do céu está aberta do nome a Deus a Bíblia diz então que João foi arrebatado quando ele foi arrebatado foi em Apocalipse capítulo de número 4 quando ele foi arrebatado a Bíblia diz que a primeira coisa que ele viu no céu foi no trono ou foi a primeira coisa que João viu no céu no trono e eu gosto disso porque ele disse que a primeira coisa que ele viu foi no trono ele viu alguém assentado no trono o livro do Apocalipse é o livro do trono quantas e quantas vezes é assentado no trono o livro de Apocalipse por exemplo Apocalipse capítulo 1 versículo 4 já inicia falando daquele que está assentado no trono então Apocalipse é o livro do trono e não só do trono daquele que está assentado no trono que engraçado é que o capítulo 4 é como se João tivesse o prazer e o privilégio tiver a grandeza do Deus eterno que se assenta no trono porque o capítulo 4 aponta para Deus o capítulo 5 aponta para Jesus e a primeira coisa que João viu quando entrou no céu foi o trono e ficou alguém assentado no trono glória a Deus se tem trono é porque alguém tem que se assentar no trono aleluia o que você está no trono é aquele que manda é aquele que levanta é aquele que fala é aquele que faz é aquele que abate é aquele que exalta é aquele que abre é aquele que fecha é aquele que mata é aquele que da pila é aquele que faz o que quer como quer do jeito que quer usa o que quer então apelida no trono ew pra lhe dar no trono ele manda ele comanda ele é Deus Eu preciso dizer pra alguém que tem boca pra dar glória desde aqui nessa noite Ainda existe um Deus assentado no campo Ainda existe um Deus que manda e comanda Ainda existe um Deus que tem tudo na palma da sua mão Deus não é um velhinho de barba branca Escova a bengala, caindo aos pedaços Deus é aquele que está sentado no trono E cujas regras do universo Me dando as palmas nas suas Eu continuo se desenrolando no capítulo 4 Nós vamos ver outros seres viventes que estão retornando o trono Eu não vou demorar aqui Ele vê aquele que está no trono Eu gosto disso aqui Eu quero parar só pra refletir com vocês E ele não consegue ter uma ideia Pra apresentar pra gente Das características daquele que está no trono É muito difícil pra João conseguir interpretar o que ele está vendo Ele tenta se aproximar Ele diz assim, olha, aquele que está no trono Ele parece jaspe Não, mas ele também parece sartônica Não, mas olha só Ao redor do trono tem um arco E esse arco parece um esmeralda Entendemos como ele está tentando deixar pra gente Alguma informação com relação à grandeza daquele que está sentado no trono Ele diz assim, olha, quando eu olho pra ele Eu me lembro da pedra de jaspe, né? Aquela pedra cristalina Aquela pedra clara Aquela pedra que quase não se conseguiu ver por meio dela De tão transparente, de tão cristalina que ela é Mas ao mesmo tempo eu me lembro da sartônica É que é uma pedra, uma pedra vermelha Intensa Eita Porque não tem como não ser notado Mas ao mesmo tempo eu vejo um arco-íris E esse arco-íris é esmeralda, né? É verde João, eu estou tentando dizer pra vocês O que é que eu estou vendo? É difícil explicar Mas eu acho que eu entendi Mas o que o João disse Ele disse assim, jaspe Não é transparente Cristalino Aponta pra quem tá santidade de Deus Ele é Deus E esse que tá sentado no trono Ele é santo Ele é o triságio, né? Ele é santo 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 em cima Santo embaixo Santo do meio Santo na frente Santo a praia Santo de um lado Santo no outro Tudo que flui, que flui de Deus é santo A justiça de Deus é santa A graça de Deus é santa A misericórdia de Deus é santa A bondade de Deus é santa Porque a essência de Deus é santo É fidel E a gente vai dizer que ele é santo O que é que ele é santo? Santo em cima O que é que ele é santo? O que é que ele é santo? Aí ele fica assim O que é que ele é santo? Mas também a sardônica, né? A sardônica é aquela perna vermelha Ele é santo, mas também é o meu justo E como o meu justo Ele fica irado Por causa dos pecados Então a gente está falando que Ele é santo e ele é justo Eu digo um, dois, três, você diz Santo e justo Um, dois, três Santo e justo Santo e justo Padre João diz Ele é esmeralda, ele é velho Ou seja, entre a santidade E a justiça de Deus Está a sua graça A sua misericórdia Aleluia É por isso que nós estamos aqui esta noite Você está aqui porque você é bom Você está aqui porque você tem mérito Você está aqui porque você tem crédito Você está aqui porque entre a santidade E a justiça de Deus Está a sua graça Segurando o seu Alguém, por favor Olhe nos olhos nele E diga assim Era pra você Que haver sido lançado no inferno Porque você é pecador Que nós tem graças a Deus Que tem a graça Você foi salvo Mediante a fé Isso não vem de nós É bom de Deus Mas que o que é que você faz Eu venho de nós É bom de Deus Está por dois segundos Você pode unerar e ficar Eu venho de nós Vou te dar quinze segundos Você pode unerar e ficar Eu venho de nós Desculpa a ti Que eu estou sentindo Uma interagência Seu texto só tem línguas Depois de 15 segundos eu volto ao texto Vou pro capítulo 5 e termino É só pra você se ligar Só pra quem é o negócio do Opa e faixa! É agora, é agora! Toma, amigo! 15 15 13 2 3 3 9 1 1 2 2 3 4 4 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6 7 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 22 22 23 24 25 25 25 25 27 28 28 29 29 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 30 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 não vou ter que não ver, mas, o contexto não acorda muito para mim, alguém dizia, aquele livro, é o livro da, livro da vida, do Cordeiro, isso aqui, é muito atitudido, concluente, é o livro da vida do Cordeiro, o contexto não cabe muito para esse sentido, o livro da vida, não, porque no capítulo 6, quando os selos do livro, começam a ser aberto, só tem catástrofe gente, só tem desgraça, o livro da vida, é uma monte de catástrofe, uma monte de desgraça, é isso que não, outros dizem que, esse livro aqui, simboliza o velho, o velho do estamento, e o novo, porque o velho do estamento, aponta, o novo estamento, e é de simbolismo, o velho todo, caminha dizendo, Jesus virá, o novo caminha dizendo, ele já veio, mas voltará, a visão da Bíblia, linear, não, 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 não acredito, que precisa de algo valente, que já foi revelado, nos limites, e seis livros, que já foi revelado, o que livro é esse, simplista, simplista da coisa, esse livro, é o livro, que registra, os acontecimentos, futuros, em relação, àqueles que foram, salvos, em relação, àqueles, que se perderam, e serão, julgados, por toda, a alma, e Deus, e Deus, o que vai acontecer, com os salvos, com os perdidos, e sabe o que eu acho interessante, aqui é, versículo, dois, vi também, um anjo forte, gradando, com grande voz, quem é digno, de abrir o livro, e de devolver os senos, olha o verso 3, olha o verso 3, é, eu coloco esse tema, o que eu gostei, é a culpinância, que está sendo dito no dois, a culpinância, que eles falam, e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro, e nem olhar para ele, vamos pensar aqui, ninguém no céu, Miguel não pode, Gabriel não pode, os quatro, três subentes, que estão, a redor do trono de Deus, provavelmente, são, os peixes, que eu vim, e o Isaac, e o Isaac, e o Isaac, não pode, os serafins, também não pode, os, anciãos, que estão a rezar do trono, não pode, as miríades, de miríades, de anjos, que existem nos céus, não pode, então, no céu, alguém, que te abençoe o livro? Não, não, vamos para a terra, nenhum, dos seres, vivos, que permeavam, na terra, permearam, permeiam, permearam, foram, achados, dignos, de abençoe, então, no céu, não tem bem, na terra também, ou, pode, vai na terra, não é isso que o texto diz? Tem no céu, na terra, nem debaixo da terra, aí, a ideia de João aqui, é falar, do Hades, o Hades, é o mundo dos mortos, no contexto do Novo Testamento, o Novo Testamento é Sheol, mas no Novo Testamento é Hades, foi expandido por Jesus, porque Sheol, no Velho Testamento, basicamente é a sepultura, o mundo dos mortos, Hades, no Novo Testamento, também é a sepultura, também é o mundo dos mortos, porque só Jesus é pro Ior, ele diz assim, bom, agora o Hades, além de ser a sepultura, além de ser o mundo dos mortos, é como se fosse a antessala do inferno, e a gente tem também o paraíso, o seio de Abraão, que seria a antessala do céu, nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos, tem ninguém, ninguém, seja assim, de abrir o livro, e desatar os céus, aí isso aqui é a sepultura, sabe por quê? Olha o que o Hades, o Hades, no segundo quarto, e eu chorava, e eu chorava, muito, gente, onde é que eles vão estar? Onde é que eles vão estar? vão estar no céu, eu nunca vi um texto que diz lá, não tentando, nem choro, pensa no contraste, João, no céu, chorando muito, e chorando, e aquele choro de, e chorando as irmãs, quando eu morro, porque eu ia acabar de águia, ela bota tudo, é, e chorando, e chorando popioso, é aquele choro de neném, de madrugada, com fome, e querendo trocar de fralda, tá, aí aquele choro, alto, no denso, a gente vai estar no céu, está no céu, que é lugar, de alegria, e ele chora, porque não tem ninguém digno, não fala nem capaz, não é para ter força, tem que ter dignidade, tem que ser merecedor, de abrir um livro, de desatar os seus, de vão desatar chorar, não quis, vão ficar chorando, desesperado, alguém vem para cá por causa dele, um ancião, desesperado, não chore, por quê? Levanta os olhos e olha, quando ele levanta os olhos e olha, o ancião diz assim, eis aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e desatar os céus, e o leão do seio de irmão, diga assim para ele, eis aí irmão, e chora lá, irmão, nos teus olhos, que troca o bando por sorriso, que levanta a cabeça, e olha para frente, o leão está entre nós, esta noite, a raiz está entre nós, esta noite, ele venceu, ele é digno, de abrir o livro, e de soltar os céus, ele não se discutiu o motivo a dar, pelo menos o fim do olho, é Deus, diz que meu pastor, eu te libero, pode pegar a bíblia e ir para casa, eu estou dizendo, que aquele, que é leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, é só o verbo passar, aqui na igreja, que nós estamos, para dizer, pode chorar, essa vez sim, para bater a vida, e 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 a vida, eu quero uma sabedia de prova, eu quero uma sabedia de crise, eu quero uma sabedia de dificuldade, e daí que eu estou sem dinheiro, e daí que em casa, eu estou comendo, ovo, arroz, tomate, e daí que eu quero dar ruim, e daí que eu estou inferno, eu estou tendo a lua em Deus, esta noite, porque ele não é em céu, ele é digno, ele é capaz, compreender, segura um pouquinho, Apenas a mão nele, aperta, até ele dizer glória a Deus. Vai com a vida dele que me chuga a lágrima. E quando ele chora, levando a camacha, olha lá cima, olha o leão. Apenas a mão nele, aperta, até ele, aperta, até ele. Apenas a mão nele, aperta, até ele. Apenas a mão nele, aperta, até ele. Explode com tudo aquilo que eu te amo, com toda a tua mente, eu sou nós. A glória, a glória, a Deus, que vai fazer o céu descer aqui entre nós. A glória, 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 a glória. Aleluia! Bênia, Bênia e Bênia! O que você tem? Eu não estou sentindo a graça de Deus aqui em Trilhonny Eu estou sentindo a presença de Deus. Quando festa entre nós daqui neste lugar Eu até quero continuar a braga, mas eu estou sentindo meu corpo Estou arrepiado aqui Parece que a minha alma quer soltar, e a minha vida de espírito quer celebrar Estou dizendo a soltar na ideia dos extremos Ele que fica pensando que vai fazer desistir Por causa de uma fofoquinha, por causa de um fuxicozinho Por causa de uma calúnia, ele que fica esses extremos Estou aqui, porque estou olhando praquele Que é leão da briga de Judá, que é marido da vi Ele que vença Aleluia! 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 Santo, Santo, Santo! Aleluia! 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 Vamos assim, eu olhei e vi, entre os quatro seres viventes e no meio do trono, um, com o cordeiro, um, com o reino, um, sim, bom. A gente dá um segredo. É aqui que a gente tem que aprender um pouquinho mais. o leão da frente de Judá está relacionado a promessa que Jacó fez a Judá de que a descendência dele viria o leão está lá em Gênesis 49 Raiz de Davi fala da maneira que Deus usou o profeta Isaí para dizer que do rebento de Gessé o rebento de Gessé seria a descendência a viagem daquele que restauraria gente, a família de Davi quebrou depois que Davi caiu no pé do céu a família de Davi ficou arrebentada então não era de Davi que o Isaías estava falando ele estava apontando para Jesus então ele é leão da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi diga comigo, ele é leão da tribo de Judá? leão da tribo de Judá ele é a raiz de Davi mas quando João olha João não vê nem leão nem a raiz João diz eu olhei deram os quatro sententes ele vem com o trono e com o cordeiro o oceano diz é leão e a raiz João diz quando eu estou vendo o cordeiro oh glória como tendo sido morto a gente fechar a segunda mão de alguém e diga assim antes de Jesus ser leão antes de Jesus ser leão antes de Jesus ser raiz antes de Jesus ser raiz a gente me deu o seu cordeiro não, você não pegou nada diz de novo, diz assim antes dele ser leão antes dele ser leão fala alto irmão ele está quase dormindo ali diz antes dele ser leão antes dele ser raiz ele foi o cordeiro diz mas porque ele foi o cordeiro hoje é leão e a raiz o que você quer talvez não tenha ouvido o que eu ia dizer e o texto só abre pra eu fazer uma rápida aplicação fugindo um pouquinho e vir numa aspas tem muita gente que quer ser leão que quer ser raiz que não quer ser cordeiro eu quero dizer de novo tem muita gente que quer chegar ao status de leão de raiz mas não quer passar pela fase do cordeiro segura a mão também assim primeiro aprenda a ser cordeiro pra depois virar raiz e virar leão quem não é cordeiro não tem direito de ser raiz é por isso que você vê muita gente quebrada muita gente arruinada muita gente desviada não vai evangelizar de madrugada enquanto o mamão de pregador cantor, profeta e diz que é que aconteceu rapaz é que a trava vem e não entenda nada é que chega ontem sabe que já quer ir pulando o degrau é que já quer tá bem em cima já quer o nomezinho de um cartaz já quer a oferta de dois mil reais já quer a rica dá pra buscar e dá levar já quer uma pessoa rapaz eu tenho que pagar o grupo depois oh rapaz a ferda você vai te aceddo rapaz mano ó stereoty una se você vai dar glória não mas não tem quem dizer isso aqui a minha geração de crente tá se achando pop-star uma geração de crente se achando estrela uma geração de entregador poligam pra ele fala que é o meu secretário E as condições são essa, essa e essa Depois da noite da igreja, quando os membros têm É que a hora começa e que ela termina o culto É o carro de busca aqui, depois me deixa lá E se não me der 2.500 reais de oferta Mais de 100 reais de gasolina São 50 horas de diferença Então eu vou E para a gente é contigo A equipe da outra vai na outra E me enxergaram A minha equipe da outra na igreja E não tem esse último de gente Para me pegar uma igreja E dar o cabo Para nós Segura a mão de Amélia, assim Primeiro seja cordeiro Primeiro seja cordeiro Primeiro seja cordeiro Primeiro seja cordeiro Primeiro, esses dois 5 a seguir, eu gosto disso, eu vou terminar aqui, diz assim Para que haja em nós A mesma atitude Eu peguei a atitude do Senhor Eu peguei a atitude do Senhor Eu peguei a Deus Em Cristo Jesus Sendo na forma de Deus Não deve por usurtação ser igual a Deus Antes humilhou-se a si mesmo Ou esvaziou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Tomando a forma de servo Fazendo-se servente ao homem E na servilhança de homens Foi obediente até a morte E morte de cruz Depois daqui Ele era Deus Ele não abriu mão da divindade Ele abriu mão da glória da divindade Ele deixou a colônia e desceu na terra Na terra Ele se tornou homem Como homem Ele se tornou servo Como servo Ele foi para a cruz Na cruz Ele foi para a sepultura Ou seja Desceu no céu ou na terra Na terra é meu servo Se o teu homem Homem é meu servo Desceu na cruz E na cruz Você é a cultura Só tem os seguintes No terceiro dia Só ele diz Não Quem criava a Deus As mulheres chegavam no segundo Dizendo Quem vai fazer a terra A gente perfumou o corpo Pois só quem não fizer se derrota Qualquer curva Entre os corpos Aquele que vive A gente vai vir A gente vai exaltar Ele pulou Da sepultura Para uma vida ressonada Rede viva Para uma vida ratificada Da vida ratificada Da corrente das oniveiras No nome das oniveiras Ele foi para o céu No céu Ele se tornou todo Olha o nome Aí o meu servo A sepultura diz assim De onde Deus vai Mas eu estou Soberanamente Não me nome Que é o sobredor do nome Da que o nome de Jesus Se nome Quem está no céu Quem está na terra Quem está no nosso tempo Que está na vida Você é o que Deus vai Amém? É o que Deus vai Segura a mão Quem está ao seu lado Segura a mão dele A mão dela Fecha o corredor da igreja isso é um caso que você não tem que dizer como eu não sei, você não tem que dizer ela tem que dizer como você está com o que você vai me interesse quando eu percebi que você faz o que você também cansa mas não tem que passar por isso Não sei o que eu vou ler, não. Já concluí. Aí juntos assim, com o poder, com o Deus que morreu. E porque ele foi morto, com o seu sangue, ele comprou pra Deus gente de toda a tríngua, língua, raça e nação. E ele fez deles reino e sacerdote. Aleluia. 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 Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, santo. De repente, quem está na terra também começa a louvar. Amor. De repente, aquele que está na mar também começa a louvar. terra, céu e mar se fuga, atirante do corneiro que é o oel Diga no briga do manhã Diga no briga do mar Diga no corneiro Diga no briga do mar Diga no briga do mar Diga no briga do filho Diga no briga do mar O que eu posso fazer é o que eu posso assistir Gente, não tinha chateado no rio, não, por favor. Eu queria tentar dizendo isso aqui. Sabe o louvor que eles cantaram lá? Eu gostei muito do louvor que o irmão aqui cantou. Um dialeto aqui que eu não sei qual é. Mas foi um negócio forte aqui. Não foi? Meu Deus do céu. Se eu tentar reproduzir aqui uma palavra que eu vou falar, porque aqui me estranha. Muito bonito. O louvor não é feio, mas o louvor é bonito. Muito obrigado. Nem conhece ele, pode falar de novo. Seja, seja. Obrigado, meu irmão. É que a gente acha tudo. Vamos lá. Lasta logo para levar você lá. Isso, mas muito obrigado. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. O louvor que ele estava cantando lá, gente. Não é aquele louvor assim, ó. Desculpa, Jorita, tá? Nada contra vocês. Vai lá. E pega quem falou da minha vida. E avisa ele aos prontos pés. Não precisa disso, gente. Maravilha, gente. Glória a Deus. Amém. E aí, santo, Deus. Aleluia. Que foi essa? Deus é essa, ninguém te morreu, não é? Não. Só vai entrar, não sei como. Não estou perguntando, não tento fazer numa acuá. Uma remeneu, esqueci dessas vem-as. Paul Walsh diz o seguinte. Deus tem a misericórdia, desses cantores que gostam de fazer um vídeo bonitas, mas não gostam de ler a deem-me. É. Ele é o Deus. Não é isso que é isso, não é? quem vai lá? é Deus? o Deus do trono? quem vai lá? é Jesus? o Jesus que tem o livro na mão? quem vai lá? é o Gabriel? é o Miguel? que desce um montão de remunerado por aí? sinta isso agora eu vou apertar um pouquinho mais na quadra vai coer um pouquinho o louvor está roubando lá? mas o que é ele? quem devia passar na quadra? não é o Gabriel? está falando não deve ser na bênção, não se arremia não precisa disso, gente eu vou cantar isso aqui diga-me ao cordeiro que foi morto aleluia que recebeu poder riqueza sabedoria força honra glória aleluia aleluia ao que está sentado no trono e ao corredor seja o louvor a honra a honra que é o Senhor eu vou cantar o H3 você vai dizer assim santo, santo, santo e aqui eu termino porque o cara já está na mão do pastor do lado eu digo que eu fiz ele santo, santo, santo um, dois, três santo, santo, santo um, dois, três santo, santo, santo um, dois, três santo, santo, santo por quinze segundos você pode repetir e se santo, 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 santo Amém. 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 Amém.